Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verô Kramer e esse é o canal do Além da Rua Ateliê. Sejam muito bem-vindos. Pra você que tá chegando agora, já clica no botãozinho de inscrever-se, porque aqui tem muito vídeo de faça você mesmo, de passo a passo. Muita coisa legal pra gente colocar a mão na massa. Hoje não tem passo a passo, eu vim dar um recado pra vocês sobre a Mega Artesanal desse ano. A Mega Artesanal é a maior feira de artesanato da América Latina e eu vou estar lá junto com a Dremel, empresa super parceira. Vou dar dois cursos. Esses cursos vão acontecer na semana que vem, na segunda e na terça-feira. Segunda-feira, dia 6 de agosto, eu vou ensinar gravação em madeira e vou ensinar vocês a fazerem uma mandala muito legal pra decorar a casa. Olha só aqui. Vocês vão gostar muito, tenho certeza. E no dia 7 de agosto eu vou dar um curso de mosaico. Não é o curso todo, mas é ensinando uns truques que eu faço usando a micro-retífica. Nos dois cursos eu vou usar essa belezura aqui. A gente vai usar, porque cada um vai ter seu lugarzinho na bancada e a gente vai usar a micro-retífica, vai aprender a usar algumas ponteiras e fazer maravilhas. Vocês sabem que eu sou apaixonada pela minha e faço questão de ensinar o que eu sei. Os cursos são gratuitos e pra você fazer sua inscrição, você tem que chegar uma meia hora antes, corre porque as vagas são limitadas, não tem espaço pra todo mundo e esses cursos são muito concorridos. Já ia quase esquecendo. Nos dois dias, os cursos são das 15h às 16h. Então vocês podem chegar umas 2h, 12h30 pra garantir sua inscrição. Eu espero vocês lá. As informações sobre a Mega eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vou deixar também o link do site da Adremel. Tenho certeza que vocês vão adorar e vou deixar também alguns vídeos onde eu já trabalhei com a micro-retífica. Pra mim é um prazer enorme estar lá na Mega Artesanal com a Adremel. Eu espero vocês. Domingo teremos vídeos de passo a passo. Não deixem de acompanhar. Um beijão e até lá. Um beijão e até lá. Um beijão e até lá. Um beijão e até lá.